Pelo menos uma vez a cada mês, seu Oswaldo vem a Bragança visitar a família. No retorno à cidade onde mora, o idoso de 62 anos precisa esperar o ônibus nesta parada, localizada às margens da avenida Mendonça Furtado. O problema está na precariedade do espaço e no risco que a estrutura oferece a quem frequenta a parada. É complicado porque não tem banco, não tem coberta, não tem nada. Quando a chuva, sol, enfrenta tudo. É complicado, não tem como ficar lá porque molha tudo. Sol, então, não tem como a gente ficar lá, né? Toda a estrutura de ferro está enferrujada, os assentos não existem mais e a coberta também já foi destruída. Por sorte, hoje não está chovendo, mas quando o tempo fecha, a única alternativa das pessoas que esperam o ônibus aqui é correr e atravessar a rua até chegar do outro lado. Uma coberta que faz parte de um estabelecimento comercial. Só que o grande problema disso tudo é que ao atravessar, quem precisa esperar o ônibus deste lado, corre o risco de perder o transporte. Perder o ônibus e até ser atropelado aí na pista. Se chovesse agora, como é que a senhora ia fazer? É, tem que correr aqui para debaixo da casa do lado aqui, né? Porque ali não tem como. Correr o risco de perder o ônibus, né? É, isso mesmo. Ou então até cair, se machucar aí no meio da pista. Quem precisa do espaço reclama das péssimas condições em que ele está e pede providências do poder público em relação ao problema.